Hoje eu vou mostrar a vocês como eu vou tirar cenoura! Bom gente, a Júlia disse que hoje quer comer uma sopinha de cenoura aqui. Cenoura! Nós vamos tirar ali. E hoje eu estou de saia! Ah, Ju! Estou chique, né? Eu adoro essa saia, só que está meio chuja. Mas tudo bem. Oi gente, mas a Júlia, o espaço nosso aqui é bem pequeno. Mas nós gostamos tanto de roça que nós queremos deixar aqui com cara de fazenda. Agora nós arrumamos um pau aqui, ó. E estamos fazendo um pilão. Um amigo meu tirou um tronco de pau aqui. Mas a Júlia está fazendo um pilão aqui para nós fazer tempero, tirar coranto, né Júlia? É, Júlia não! Mostra aí Júlia como é que faz para negociar. A Júlia me ajuda gente aí, ó. Tá vendo? Isso aí Júlia. Eu estou com medo de machucar minha mão. Tá bom Júlia, vamos lá então? Vamos! Vou lá buscar vazias. Estão aqui pertinho de mim. As pimentinhas aqui. Ai gente, as goiabas brancas já estão bem grandinhas, ó. Olha que legal. E também vocês têm que passar álcool em gel, viu? Não é Júlia? Por causa do coronavírus. Verdade. Olha gente, o pezinho de maracujá do mato aqui, ó. Plantei aqui no vaso. Está subindo aqui, ó. Olha que legal. E eu estou muito animada para tirar essas cenourinhas fofinhas. Vamos colher então, Júlia, a cenoura aqui. Eu vou tirar com cuidado, eu não quero churrar. Puxa essa aqui, Júlia. Olha... Pode pegar aqui e puxar, Júlia. Eu vou tirar devagarzinho. Essa estava pequena. Cenoura orgânica aqui, né, Júlia? E nós deixamos um balde aqui. Eu vou tirar devagar por causa da minha saia. Não quero churrar ela. Então vamos lá, Júlia. Pode tirar mais. Essa daqui também está enterrada. Posso tirar essa? Pode. Nossa, Júlia. Lavar aqui. Eu gosto de cenoura pura. Purinha, naquelas puras que eu adoro. Como vocês pensam, vocês pensam que eu gosto de cenoura cozinha. Eu gosto de cenoura pura. Vamos lá, Júlia. Pode tirar mais, Júlia. Vamos olhar só essa e colocar aqui. E essa daqui. Essa daqui está mais bonitinha. Está igual uma cenourinha de poelho. Vou mostrar para vocês. Igualzinha, né? Vamos escolher mais? Vamos. Vou deixá-la aqui pertinho da amiguinha dela. Vou tirar essa daqui. Ah, e essa daqui é a mais pesada que eu já vi. Deixa eu tirar aqui. É, mas gordinha. Mais gordinha. Igual eu. Mas eu estou emagrecendo. Eu não estou, papai. Aham. Será que essa daqui está grudada uma na outra? É que essa. Está cheia de raiz, né, Júlia? Aham. Vou tirar essa daqui. Oi. Oi. Tirou o pé todo. Vocês viram, gente? Pode tirar mais, Júlia. Olha seu peco. Sai daqui. Vocês viram, gente? Tirou duas aqui de uma vez. Estava grudada. Eu nem vi. Estou linda hoje, né, gente? Ah, papai. Tem. Vou tirar essa daqui. Pequenininha. Aí, Júlia. Pode tirar mais. Olha. Queixo gera. Mexendo com terra, né, Júlia? Tem que chujar. Olha mais aqui, Júlia. Depois eu vou lavar minhas mãos. E eu não vou tocar na roupa, né? Senão eu vou chujar. Tira essa aí, Júlia. Ah, você não escapou de mim nunca. Deixa, deixa eu. Deixa eu. Ai. Enfrola no meu olho. Tá chuja ainda. Vou deixá-la aqui. Ó, gente. Estamos colhendo cenoura aqui, né, Júlia? Agora eu vou falar dessa daqui. Olha, gente. Olha o tamanho, né, Júlia? Essa cenoura é igualzinha a do coelho. Mas essas outras aqui, não. Essa cenoura é orgânica, né, Júlia? É. Essa cenoura tá igualzinha. O coelho faz assim. Olha, gente. Acabamos de colher cenoura aqui. Mostrar pra vocês aqui os... Os pés de pimenta da Júlia. Tudo plantado em vaso. A pimenta malagueta. Tem três areidades de pimenta diferentes aqui nesse vale. Olha que legal. Ah, Jú. Tô no pé de poca. Ah, gente. Ah, mexerica pouca. Vou lá buscar uma cenourinha, gente. A gente, eu vou falar um pouquinho da cenoura aqui. Cenoura é muito bom pra saúde. E é bem pra salada. E pra o almoço. E também... Pra arassopar. Cenoura é muito bem pra pele, né, Júlia? Deixa a pele bem bonita. Bom pra crescer o cabelo. Epa! Esse cabelinho aqui é meu. Ah! Ah, gente. Os pés de mialho da Júlia estão ficando bem bonitos. Júlia fala que é os pés de pipoca. É, os pés de pipoca. Vamos ver se vai dar pipoca, né, Júlia? Uh, será que vem uma pipoca minha? Prontinho na boca. Olha o espinafre aqui. Tá bem bonito também, ó. Vamos limpando. A pimenta. O pé de abóbora. Eu tô com a cenourinha. A cenourinha é minha amiga. Não é cenourinho? Sim! Olha, gente. Pra quem não conhece a flor da graviola. É linda. Essa aqui, ó. Eu adoro graviola. Ai, que legal. E aqui estão os outros pés de mamão. Mas a Júlia fizemos umas mudas de mamão aqui, né, Júlia? Tem um tanto. Vocês podem fazer ele grande ou nesses daqui. Olha o balde de caixinha de leite. Né, papai? É. A gente aqui já tem a graviolinha já formando. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Ei! Formar as balandadinhas. Cajamanga bem carregado. Depois nós vamos fazer um vídeo aí sobre o cajamanga. Depois do vídeo sobre... Sobre a Amora. A Amora é muito bom, pessoal. E aqui o pé de Amora tá escutando tudo. Vou entrar nela. A gente... Hoje eu vou aqui estar na minha casinha. Olha a minha casinha. Eu vou estar na minha casinha. Que é um espacinho onde a Júlia brinca e fala que é a casinha dela. A gente é goiabinha aqui. E aqui está o meu outro pé. A muda de seriguela, né, Júlia? O que estão fazendo aqui? E um pé de negócio. Deixa seu like e inscreve no canal.